A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia também entrou no trabalho de conscientização para um trânsito melhor na capital. Quanto mais acidentes, mais pessoas feridas sobrecarregam o sistema de saúde. Por isso, agentes da secretaria estão hoje nos quatro pontos críticos de maior número de acidentes aqui em Goiânia. Ao som dos Beatles, Os motoristas que passavam pelo cruzamento da Avenida Independência e Contorno, no setor central, recebiam orientações sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. O local foi escolhido por ser um dos cruzamentos mais perigosos da capital. Como esse é um dos cruzamentos que mais produziu feridos graves e mortos, a gente desenvolve a parceria para fazer educação no trânsito e alertar os condutores para mudança de comportamento aqui. Qual é a velocidade adequada para a via? É um cruzamento todo com o semáforo, todo sinalizado, então não tem porquê. A ação das Secretarias Municipais de Saúde e Trânsito faz parte da Semana Nacional do Trânsito. Uma das grandes preocupações das secretarias são os jovens, que têm se envolvido cada dia mais em acidentes graves. Infelizmente, os jovens fazem parte hoje da parcela da população que mais é vitimada no trânsito. E isso é preocupante. Então, esse é um trabalho para chamar a atenção também dos jovens para os devidos cuidados que devem ter na direção de seu veículo, principalmente motociclista, motocicleta, quando estiver no trânsito, nas vias urbanas. A mudança de comportamento do condutor é essencial para a redução de acidentes de trânsito. A mudança pode sim preservar vidas e é importante que cada pessoa tenha consciência. A mudança de comportamento do condutor é essencial para a redução de trânsito. A mudança de comportamento do condutor é essencial para a redução de trânsito.